Fala aí, tudo certo? Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022 e eu tô indo buscar a Mari, porque a gente vai pegar a estrada agora rumo a Avaré, a cidade sede da Domain Symbols. A gente tem um final de semana cheio lá, vai ter visita na fábrica e mais um montão de coisa. Então é isso, vamos pegar a estrada junto e foi dada a largada para o primeiro vlog desse canal. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 . 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 amanhã, vai ser bom, corridinha, 10 km na estrada de chão, foi, bora fazer os 10 km na estradinha de chão, está um rico dia aqui fora, solzão rachando e aproveitar para botar o carro de um dia, partiu? Música Chegando em 5 km, teoricamente metade do percurso, mas o dia está tão bonito, a corrida está tão boa, e a vista tão bonita, que eu vou tentar fechar 15 km, faz mais de dois anos que eu não corro 15 km, e vamos ver, me sentindo bem, me sentindo preparado, vamos tentar fechar os 15 km, bora! Música Mas agora só falta 2 km e não dá para desistir, tem mais, acho que uma ou duas subidas, e aí, água, sombra, piscina e descanso, vambora! Música Isso aí, últimos 100 metros, reta final, dá para ver a chegada daqui, agora, agora fazer um sprint nos últimos metros para gastar o restinho de combustível que ainda tem no tanque, vamos! Música 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 Se você acha que estudar bateria é frustrante, nossa senhora, fazer prato? Ainda mais. Eu sou o Marcos Lanzarotti, sou de Buenos Aires, Argentina, tenho 35 anos, sou baterista, sou bateria faz 22 anos. Trabalhei como docente, professor, como baterista profissional, sessionista e agora virei artesão e estamos aqui na Domene. Eu conhecia Francisco Domene através de Facebook há 6 anos atrás. Ele vinha para a minha casa em Buenos Aires, fizemos pratos na minha oficina, ele deu muitas dicas para mim, de como fazer prato e faz 3 anos que eu estou vindo para a Baré a trabalhar com Chico Domene e faz um ano e meio que sou um emprego fixo da Domene, funcionário. Trabalhando aqui na fábrica, de segunda a sábado, martelando e torneando, me dedico a parte do processo artesanal, martelo e torneando, eu comecei com um amigo, o pai de um amigo meu, era baterista, era professor, e quando tinha 13 anos comecei a tomar aula com ele, aprender, e aí comecei a passar pelos pratos, eu sempre gostei dos metais e adorei os pratos, adorei. E aí começou o querer saber, querer fazer o processo mesmo dos pratos. Eu comecei a fazer pratos faz 8 anos, a mexer neles, mexer em pratos de amigos, meus pratos, pratos quebrados, fazer coisas com eles. Ao virar a sábado e ser baterista, mudou meu toque, meu contato com o prato. Ou seja, agora eu consigo tirar muitas mais quantidades de som do que eu tirava antes. Porque eu já sei, segundo o resultado acústico que eu busco na batida, onde eu vou bater no prato. Porque agora eu entendo o comportamento estrutural dele, o som dele. Você bate em cada posição do prato e vai repercutir harmonicamente de forma diferente no som. E isso é uma percepção que você ganha como um artesão. A ser batera eu faço prato e depois posso ver o resultado acústico com olhos de baterista. E isso muda tudo porque você já sabe que este prato não ficou legal porque tem um problema perto da cúpula. Este prato não ficou legal porque tem um problema na borda. Porque você já escuta o prato e já sabe qual é o problema físico que ele tem, que você tem que solucionar. E mudou muito meu olhar, meu ouvir, meu tocar ao ser artesão de prato. Eu gostava de pratos muito mais favoríveis, não? Um processo muito mais mecanizado que dava um resultado acústico muito mais brilhante, muito mais duro. Um prato duro, não? E depois de começar a fazer prato e fazer um monte de prato, você muda a sua percepção, seu ouvir. Muda completamente. E agora os pratos que eu gostava, os sete de prato que eu tenho de outras marcas, já não gosto. Agora gosto de outro som, outro bagulho mais macio, não? Mais grave, mais texturado, mais complexo. Mudou completamente, completamente. E nunca mais consegui tocar com pratos em um processo tão industrial, não? Agora só quero tocar prato feito mal. Eu gosto muito da versatilidade que tem aqua, os craft fries de aqua. Gosto muito, muito do chimbal de aqua. Eu acho que são os pratos mais versátiles que tem a Domene. E meu gosto é um set, gosto de todo o set da Dante, que é um som bem tradicional e bem versátil, não? Esse é, me parece, o set que mais versatilidade dá em função de som tradicional, não? Ou seja, um da versatilidade, mas ao mesmo tempo tem um som tradicional. Porque a aqua dá versatilidade, mas é um som um pouco mais moderno, não? E eu adoro os crashes de DNA. A sensibilidade dos crashes de DNA, a explosão, a balança entre agudos e graves que tem esse prato. Um prato fino na borda e isso dá muita sensibilidade. Mas a cúpula grossa dá uma explosão de agudos que eu gosto muito. É uma visão muito particular, não? Eu acho que se você coloca muda o set que você tem, isso 100% que você vai a querer tocar outra coisa. Talvez você está tocando na música e você toca sempre a mesma coisa na música. Então vai tocar isso. Mas se você está fazendo coisa nova, você vai buscar outra coisa. O prato vai falar pra você, toquem pata pra mim de tal jeito. E isso vai gerar um som que vai gerar que você toque ritmo diferente. Busque outra coisa aí na batera, sabe? Pra mim é a mesma coisa, por exemplo, que mudar o set da bateria. Eu mudo as medidas dos tambores. Eu vou tocar diferente. Eu vou tocar o mesmo com um tom de 18 de pé que com um tom de 14. Eu vou tocar o mesmo com um tom de 10 que com um tom de 8. A afinação da batera, pra mim são coisas que, tanto os tambores, como a afinação da batera, como o set do prato, faz que você busque outro caminho de expressão artística. Eu espero que vocês gostem do som dos pratos. que eu passei nessa vida com muito amor pra vocês. Filma daí? Então, plaquete. Como é que a gente começa? A gente começa pelo começo. É complicado contar a história da Domene sem desvincular a história do Domene. Só que eu juntei a minha vontade de querer fazer o negócio com a necessidade de ter que fazer. E hoje a gente é responsável por fornecer uma tarefa em B20 pra todas as marcas nacionais. Muitas das coisas que tu tá contando, eu passei enquanto músico. De ter que viajar dentro de um carro com todo o backline. De ter que dormir dentro de um carro muitas noites. Acabou a entrevista. E aí, isso nos motiva. Acabou a entrevista. Chico, obrigado. Valeu. É um prazer imenso. E é isso. Eu não sei terminar esses negócios de entrevista. Tamo junto. A gente tá oficializando agora que o Dudu é o Endorse do Domene. Ó, ninguém tem a camiseta. Eu não tenho... Ninguém tem, na verdade. Falou, turma.